E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, queria um refresco? Tá aí, é, baixou bem a temperatura Mais de 10 graus em algumas cidades O litoral que passou dos 30 nos últimos dias Hoje não passa dos 22 graus Uma queda média de 10 graus de temperatura Nas cidades do litoral No interior até de 15 graus de temperatura Diferença entre as máximas, o calorão E as temperaturas mais amenas hoje e amanhã Tempo instável, frente fria passando rapidamente Para Minas e o Rio de Janeiro E a instabilidade no Oceano Atlântico trazida Pelos efeitos circulatórios da baixa pressão O ciclone extra-tropical E também pela massa de ar frio Que baixa as temperaturas E vai também ajudar nos ventos Que poderão chegar até 80 km horário Em algumas cidades do estado de São Paulo Mar agitado, muita tensão Temperaturas caem, ventos úmidos e frios Agasalhos e guarda-chuva Porque pode chover a qualquer momento Um abraço a todos Aumento o tempo